A jornalista e escritora Ana Lavrati apresentou na Assembleia Legislativa o livro Mulher, Você é ainda melhor. A obra conta com 30 capítulos que remontam histórias de mulheres empreendedoras que venceram os próprios desafios para alcançar o sucesso pessoal e profissional nos negócios. Na ocasião, Ana destacou projetos de incentivo para que as mulheres ingressem no mercado de trabalho e reforçou a importância de tentar o primeiro negócio. Sempre depende da direção para onde a gente olha. Por isso que eu digo que eu acredito demais no poder do exemplo. Quando eu olhei para essas mulheres, tão íntimas da superação, capazes de empreender, de cuidar das suas famílias, de contribuir com a sociedade. A partir do momento que eu tinha esses exemplos perto de mim, eu me julguei muito mais capaz. A participação da escritora durante a sessão na Assembleia Legislativa também foi alusiva ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, marcado nesse 19 de novembro. A participação da escritora foi proposta pela bancada feminina do Parlamento catarinense. Para a cantora lírica Ruth Gabler, as obras de Ana reforçam a importância da mulher dar o primeiro passo no empreendedorismo catarinense. Eu acho que todo e qualquer empreendedorismo que a mulher faça, mesmo pequeno, tem que ser comemorado. Então, algumas fazem muito, são grandes, outras são pequenos. A questão é a valorização do seu trabalho, da sua dedicação. A questão é a valorização do seu trabalho, da sua dedicação. A questão é a valorização do seu trabalho, da sua dedicação. A questão é a valorização do seu trabalho, da sua dedicação.